Música Nas paradas e terminais da capital, apesar dos ônibus terem demorado um pouquinho, os passageiros não reclamaram muito Foi rápido, até que não foi demorado não, foi rápido Eu venho lá, eu não vi melhor, foi tranquilo, demorou muito, eu não saí de casa ontem, cadê vida creve, né? 800 ônibus, o equivalente a 70% da frota do transporte público, circularam na capital neste segundo dia de greve dos rodoviários Esse foi um pedido da prefeitura de Manaus e aceito pela categoria Ontem, Arthur Neto solicitou mais ônibus nas ruas e deu um prazo de 24 horas para o sindicato dos rodoviários e o Sinetran entrarem em acordo Caso contrário, eles sofreriam pena de ação judicial com multa rigorosa para os sindicatos Estamos mostrando nosso bocenso, respeito ao prefeito, respeito à sociedade Infelizmente, a turma do Sinetran fugiu da prefeitura para não negociar com os trabalhadores Eles querem dar cano na categoria, eles não vão dar Eles devem dois anos de reajuste para a categoria e vão ter que ser homem, vão ter que ficar na mesa e pagar o que devem os trabalhadores Os rodoviários pedem 7,5% de reajuste salarial 4% deste ano e de 2019 e 3,5% referente ao dissídio do ano passado Mas até o momento não houve acordo O Sinetran, que representa as empresas do transporte, querem dar 6% O presidente do sindicato dos rodoviários, Ivancy Oliveira, ameaçou ainda paralisar 100% da frota de ônibus aqui em Manaus Caso não entrem em um acordo com o Sinetran ainda nesta quarta-feira Se não tivesse acordo em 24 horas, a categoria vai radicalizar Coisa que não queremos O prefeito sabe disso, a justiça sabe disso Se o Sinetran não negocia com a categoria, vamos sim parar 100% da frota Obrigado Obrigado Obrigado